Olá, meus amores! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Quem sabe que é o dia hoje? Hoje é dia de historinha pra um, ó! Tia Lu trouxe uma história muito divertida pra vocês, ó! Olha que historinha legal! A gazela e o caracol. Muito legal essa historinha, né? E aí, a Tia Lu vai cantar aquela musiquinha que a Tia Lu cantava pra vocês antes da historinha, lembra? Ó! Trê-lê-lê, trá-lá-lá, trê-lê-lê, trá-lá-lá-lá Uma história eu vou contar, minha boca eu vou fechar. Zip, zap! A gazela e o caracol. Vamos ver. Vamos ver essa historinha. Era uma vez, na savana, uma gazela que vivia atormentando um pequeno caracol. Coitadinho do caracol, né? Olha só, foi tudo bem até aí? Vamos lá. O caracol nem ligava para as provocações da gazela e continuava a vida no seu vítimo. Olha lá o caracol. O caracol resolveu nem ligar para as provocações da gazela. Olha só. Vamos lá. A gazela seguia provocando um pequeno caracol, até que um dia resolveu desafiá-lo. Aposto que você não me vence uma corrida, ela disse. Olha lá. Ela desafiando o caracol. Vamos ver. O caracol, cansado de tantas provocações, respondeu. Aposto que consigo vencer você, mas eu escolho o caminho. Pode escolher, você vai perder mesmo. A gazela sorriu. Olha lá. O caracol sabia que jamais correria com uma gazela e resolveu elaborar um plano para ganhar a corrida. Qual será esse plano, hein, pré-humano? Qual será esse plano do caracol para ganhar essa corrida? Então, ele convocou todos os caracol que conhecia na savana e entregou uma folha para cada um. Hum, vamos ver. Olha lá. Olha lá. Bem legal, né? Vamos ver. Na folha estava escrito, sempre que a gazela chamar, responda, estou aqui. E o caracol pediu para que todos estivessem no local combinado. Sempre que a gazela chamar, responda, estou aqui. Olha lá. Olha lá. O caracol elaborando o plano dele, ó. Viu, pré-humano? Vamos lá. Quando o grande dia chegou, os dois competidores encontraram-se na linha de largada. Olha lá. Os dois competidores. O caracol e a gazela. A gazela estava muito animada e não se cansava de repetir. Prepare-se para ficar para trás, caracol. Olha lá a gazela falando. Assim que o sinal de largada foi dado, a gazela saiu indisparada. Porém, o caracol entrou num arbusto para se esconder. Olha lá, gente. Que caracol esperto, né, pré-humano? Só nos fez. Já distante da linha de largada, a gazela chamou. Caracol! Escutou bem pertinho dela. Estou aqui. Algum tempo depois, ela chamou novamente. Caracol! E, para sua surpresa, escutou o caracol responder ao seu lado. Estou aqui. Olha que caracol esperto, né, pré-humano? Os caracols haviam se escondido ao longo de todo o percurso. E, como eram muito parecidos, confundiram a gazela. Hum, viu? Olha lá, pré-humano. Eles eram muito parecidos. Aí, confundiram a gazela. Vamos ver. A gazela correu e correu, mas, mesmo assim, não conseguiu cruzar a linha de chegada. Olha lá, a gazela correndo e correndo. Já o caracol, mesmo não sendo o mais veloz, venceu a corrida, com a ajuda de seus amigos. E, trabalhando em equipe, ele finalmente pôde colocar um fim nas provocações que tanto o incomodavam. Olha lá. O caracol jamais seria tão veloz quanto a gazela. Porém, havia sido mais esperto. Viu? O caracol, ele foi mais esperto. Viu? Ele foi mais esperto que a gazela. Ele montou um plano, trabalhou em equipe e venceu a corrida da gazela. E, aí, ele nunca mais foi aceitar as provocações dela. Viu que legal? Muito legal essa historinha, né, pré-humano? Quem gostou da historinha? Hum... E qual foi a historinha que a Tchalô contou para vocês? Qual o nome da historinha? A gazela e o caracol. Muito bem. Agora, pré-humano. Vocês. Aí, na casa de vocês. Com a ajuda do papai e da mamãe. Naquela folhinha branca de ofício que tem lá no kit de vocês. Tá bom? Vocês podem usar canetinha, giz de cera. O importante é fazer a releitura da historinha. Combinado? Mas, aí, também, vocês podem fazer a releitura da historinha que o papai e a mamãe contar para vocês. Tá bom? Não precisa ser a historinha que a Tchalô contou. Combinado? E, aí, vocês vão fazer aquele desenho bem bonito. Tá? E, aí, vocês podem colocar, ó. Na parede do quarto de vocês. Para vocês lembrarem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito da historinha. Tá bom? Ó, beijos, pré-1. Até os próximos vídeos da Tchalô, hein? Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchalô, beijos. Tchalô, beijos.